A placa é bem clara ao informar que a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é proibida. Mesmo assim, o comércio ilegal acaba acontecendo, principalmente em festas, onde há uma grande concentração de jovens. A juíza da primeira vara criminal e da infância e juventude de Ponte Nova alerta que caso o adolescente seja flagrado ingerindo bebida alcoólica, os pais serão responsabilizados. Em relação aos menores, eles são alvo de proteção da legislação. Então, quando eles forem flagrados, o que vai acontecer é o encaminhamento dos pais ou para algum responsável. E ele pode receber medidas de orientação, vai depender da gravidade da conduta em si, se ele chegou a ingerir bebida alcoólica ou não. Temos medidas de proteção a serem tomadas em relação a essa criança ou adolescente. Após uma mudança recente na legislação, a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é considerada crime. Lembrando que o dono do estabelecimento e o funcionário que forem flagrados vendendo bebidas alcoólicas para menores de 18 anos poderão responder na justiça por conta do crime. Desde março de 2015, a venda de bebidas alcoólicas para menores tornou-se crime. Não só a venda, mas também fornecer, servir a bebida alcoólica. Para o crime, a pena é de 2 a 4 anos de prisão. Se houver o flagrante, a pessoa vai ser conduzida para a delegacia e a autoridade policial vai fixar uma fiança. Se ela não tiver condições de pagar a fiança, ela vai aguardar um pronunciamento judicial no sentido dela obter ou não uma liberdade provisória. E, ressaltando ainda, que além da parte criminal, o fornecimento de bebida para menores é considerado também infração administrativa. E a consequência prevista em lei para infração administrativa é o pagamento de uma multa que varia de 3 mil a 10 mil reais, além da interdição do estabelecimento quando essa bebida for fornecida em algum estabelecimento. Mas não necessariamente ocorre dessa forma. Nós vemos em festas, ambulantes, ou vemos até mesmo amigos fornecendo bebidas para menores. A juíza avalia que a dificuldade na aplicação da lei acontece por dois motivos principais, que estão relacionados à questão cultural que estimula o uso da bebida alcoólica e a carência de comissários de menor, pessoas que trabalham de maneira voluntária. Mas o fato de ser crime não é o suficiente para conter esse fornecimento de bebida para os menores, porque a questão é cultural. Não basta apenas o rigor da lei. É necessário que a sociedade se conscientize e ajude nessa fiscalização, porque se não houver a fiscalização, o fato de somente existir a lei não torna efetiva essa proibição de fornecimento de bebidas para os menores. Nós contamos com o Comissariado de Menores. É uma equipe formada por voluntários, são pessoas que prestam serviço de forma gratuita e com muita boa vontade, só que nós temos um número insuficiente de comissários para atender toda a comarca. E a fiscalização é difícil, porque quando a pessoa que está fornecendo a bebida percebe a presença de um comissário, ela disfarça, ela foge dessa fiscalização, ela foge do flagrante. Mas essa fiscalização pode ser feita por qualquer pessoa. Se tratando de crime, e se houver um flagrante, qualquer pessoa do povo pode intervir e ajudar a conter essa venda, esse fornecimento de bebidas para os menores. A aparência dos jovens é outro grande vilão que dificulta na aplicação da lei. Por isso, na dúvida, solicite a apresentação de um documento, caso não queira ser responsabilizado na justiça pela venda ilegal de bebidas a menores de 18 anos. Quando a pessoa tem dúvida se é o menor ou não, a obrigação dela é pedir o documento de identidade. Não basta simplesmente confiar na aparência. Mas muitas vezes é possível que a pessoa tenha aparência de maior de idade, e nós sabemos que tem menores que não são fáceis. Nós já temos muitos casos aqui de menores que utilizam documentos falsos. Então, caso a pessoa forneceu bebida agindo em erro, porque pela aparência o menor demonstrava ser maior e apresentou um documento de identidade falso, nesse caso a pessoa que forneceu não vai sofrer nenhuma sanção.